Olá pessoal, vou ensinar a vocês como fazer uma pintura como nenhum pintor nunca ensinou. É o pulo do gato. Para começar, se vocês gostarem, deixe seu like. Para começar, você pega, o segredo é esse, você pega o rolo e toda vez que você passar na tinta, você faz isso aqui com ele, deixa ele bem arrebiadinho, depois você vem, vem na bandeja de tinta, mexe e sopa bem até tirar o excesso. E outra você pinta de baixo para cima. Estamos acompanhando aí, né? De baixo para cima. E aqui é só espalhar de forma uniforme. Todo uniforme na parede. E vocês vão ter um resultado belíssimo. Então tá aí, o segredo é quando você terminar... Não desliga agora, tá? Eu vou esplicar aqui. Quando secar aqui o rolo, eu vou esplicar de novo. Vamos esticar a tinta. Você vai ter uma parede bem pintada. Do jeito que a mamãe gosta. Aqui a parede é irracional. Toda vez que for pintar, vai passar a mão do rolo. A mamãe já tá dando uma opinião ali. Até parece que o que fica o prêmio vai passar. Bom, aqui ó, olha pra cá. Mais uma vez, ó. Vem com a mão. Faz isso. Não é? É a ladeira melhor na parede. Pronto. É isso, filho. Pode parar. Próxima vez.